A gente viu essa necessidade com a pandemia. A gente acabou de sair daquele período bem crítico mesmo da pandemia, né? E eles estavam sufocados, eles queriam uma morada que eles pudessem vir relaxar e começar a curtir. A gente queria procurar o ar livre, a praia, o mar, a gente ficar mais unido, mais junto. Então aqui virou a chave, é outro vibe. O projeto foi totalmente pensado pra eles, pra que eles pudessem receber com conforto. Eu gosto muito do estilo dela, né? Do estilo clean, usual, casual, assim, atemporal. Os dois, eles são orcarólicos demais, então eu queria que aqui realmente fosse um refúgio de tranquilidade pra eles. E aí ela disse que gostava muito do azul e eu acabei mesclando vários tons de azul, né? Mas ele entra de forma bem sutil. Então a gente usou essa madeira clara, tudo que remetesse a aconchego, que eles se sentissem abraçados. A gente já faz toda uma composição com papel parede, com tecido de cortina. A burro, né? Só tem coisas lindas, então assim, desde uma taça até os copos. Quando eu via, todos, praticamente todos, eu gostava. Eu já conheci a Galpão D, né? Assim, todos os móveis praticamente lá de casa também são de lá. Eu gosto muito do estilo de móveis de lá. Tudo, praticamente tudo que a gente escolheu aqui foi de comum acordo. Meu marido amou tudo, então assim, foi perfeito. Entrei no apartamento, assim, quando eu vi tudo montado, foi além do que eu sonhei. E assim, ficou muito mais bonito. É realmente, quando a gente vê a felicidade do clínico, a gente não tem como a gente não se emocionar também. E graças a Deus foi tudo 100% aprovado, né? Além do que eu pensava, eu sei. Não, corta isso. Não, corta. Não, corta.